Maria Luísa! Eu sou esta, lá num beijo, num bar, num lugar meio quieto, onde a lei é um jazz, proibido a inserir dois. Meio espumaçado e pouca luz, me chamam rãzinha blue. Eu sou a rã, sou a rainha, todos são a minha, ninguém me esquece a quem eu empolgo de amor e não quero ver. Mas amoleço, discuto, um acorde de um blues, eu conheço, minha voz negra e nua, meu corpo flutua. Meio espumaçado e ombros nus, me chamam rãzinha blue. Eu sou indigesta, minha carne não presta na mesa. Cuidado, sou prato fatal, me comer é um risco. Mas sou engaú, quando abre a cortina, não sei fazer nó, só o bruxo me domina. Jesus me alucina, quando o macho me conduz. Jesus me alucina, quando o macho me conduz. Obrigado por assistir.